não tem discernimento para jogar o domino não tem discernimento para jogar agora tá com o jogo bom tá com o jogo bom é mesmo jogo para ganhar não sair você não vai você só tá perdendo caralho como você quer sair sair tu não vai sair tu não vai só sai se tu ganhar sair perdendo quer sair perdendo quer sair perdendo quer sair perdendo como ele joga como ele joga como ele joga olha como o que vai virar duas vai o que vai o que vai virar duas você não fez do céu tu não vira as duas nunca caralho é vai ele joga com medo joga com medo do caralho joga com medo do caralho aqui de novo aí é o que eu quero ver aí ó 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 e aí e aí oi oi e aí